Ô molecada, tem gente que não gosta nem de cheiro de manifestante, né? O negócio é assim, vai ficar, cheiro, você cheira, sinta o seu cheiro. Qual será, Fábio Cuba, o cheiro de um manifestante? Será que o nariz daquela senhora era uma coisa assim, tão exclusivista, que ela consegue sentir o cheiro, né? Vamos lá, vamos lá, Fábio Cuba, é o Fábio Cuba ou é o Bob? É o Bob, deixa essa pra ele. Sobre a agressão, ah, é o Bob, é o Bob, é o Bob. Você sente cheiro de manifestante, Bob, quando você não gosta do manifestante, como é que é? Gente, não sei. Vou falar nisso, olha só as associações que eu vou fazendo, né? Hoje teve uma cena linda no Supremo. No Supremo, não, na reunião do Supremo, né? Um ministro, ao votar, ele bebeu uma água com uma caneca. Eu não entendi com cheiro, já vou falar. Ele bebeu uma água com a caneca, né? E a imagem, olha lá, é o ministro Alexandre de Moraes, quem está acompanhando, quem está acompanhando, está vendo pela internet, né? O ministro Alexandre de Moraes, ou vai ver daqui a pouco, que tem um certo delay, bebendo água. Que é normal. É água, né, ministro? Certamente é água. Só que aí quando se dá um close na caneca, dá-se um close na caneca, e aí, Bob Furuias, seja objetivo, jornalístico apenas. Quando se dá um close na caneca, sem juízo de valor, o que é que se vê na caneca, Bob Furuias? Credo. Hã? Sem credo, o que se vê na caneca? Vê-se o símbolo de um time de futebol aqui de São Paulo. Isto, que é o time de futebol aqui de São Paulo, é o Corinthians. Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, além de ter dado aquele voto importante, né? Que censurou o desvio de finalidade, é alguém que, bebendo uma água, a gente nota, bebe junto valores, que são os valores do povo brasileiro. Bebe mau gosto, né? Só que não tem um ministro palmeirense? Meu pai tem uma parecida. Os porcos estão representados, Bob. É mesmo? Quem? É, por isso que eu não falei de cheiro, olha como é que eu fui. Os porcos estão representados, Bob, no Supremo. Você tem, Bob. Será que eu vou mandar um abraço? Aliás, seu time está mais representado do que o meu. Olha que beleza, hein? O Palmeiras está lá também. Sabe quem é palmeirense lá? Quem? O Dias Toffoli. É, de quem falávamos há pouco, é palmeirense. Aliás, Bob, você está representado no Palácio do Planalto. Eu sou palmeirense, Bob. É verdade. É verdade. Somos juntos aí, Bob. O senhor já vestiu um monte de camiseta de time que eu já vi, hein? É, não, mas eu sou palmeirense. Né? É, o... Ó, o Toffoli é palmeirense. Hum. O Lewandowski é palmeirense. Também. É. Deixa eu ver quem mais que eu sei. O Gilmar é santista. Roxo. Né? Obviamente, obviamente, porque... Enfim. É... Tem Flamengo. O Marco Aurélio é Flamengo. O Barroso é Flamengo. O Fucs é Fluminense. Sabe de todo mundo, né? É, que é isso, hein? Quem mais que eu sei? A Rosa torce para o Internacional. A Carme é mineira, né? A Carme é mineira. A Carme não tem time, sabia? Ah, é? Não torce para nenhum time. Não tem time, a Carme. O decano. Nem time. E tem... Ah, e pó de arroz, não tem? E pó de arroz também. Pó de arroz não é só Fluminense, não, né? São Paulo também? Aqui? É, por associação, sim. Por associação. Hã? Por associação, sim. Por associação. É, Fábio Rubem, então. Tem o Celso de Mello, decano, hein? O decano é São Paulino, né? Não sei se esqueceu alguém. Esqueceu alguém? Esqueceu alguém? Não, acho que foram de todos, né? Eu acho que foram todos. Então tem dois Flamengos, dois Palmeiras, dois Flamenguistas, dois Palmeirenses, um Fluminense, né? Um tricolor, né? Como se diz no caso do Fluminense. Internacional, com a rosa colorado, né? É isso. Colorado. Colorado, com a Rosa Weber, Timão, com o grande, estupendo Alexandre de Moraes, né? E Santista, e o Peixe, com o ministro Gilmar Mendes, né? E tem a Carmen Lúcia, que torce apenas por um bom jogo. O que nós temos aí sobre aquela senhora? Aquela senhora que não gosta de cheiro ruim de manifestante. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A Procuradoria Geral da República pediu a abertura de uma investigação para apurar as agressões feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra enfermeiros que protestavam no dia 1º de maio. O caso aconteceu no meio da Praça dos Três Poderes. Durante um ato silencioso, os funcionários da área de saúde foram xingados e chegaram a ser agredidos por um homem e por uma mulher. A mulher é a empresária Marluce Carvalho de Oliveira Gomes. Ela voltou a aparecer ontem ao conversar com o presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Alvorada. No dia da agressão contra os enfermeiros, e é o que você estava dizendo, ela chegou a afirmar para uma das pessoas que estava no ato que sente o cheiro de quem não tomou banho direito. Eu luto pelo meu país. Não sou comunista. Nós temos coragem de lutar. Nós temos coragem porque é o dia que os empresários, trabalharem, pararem. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você não recebe mais o seu salariozinho. Vocês querem a passagem para o Venezuela e para Cuba? Nós não conseguimos sentir o cheiro da sua pessoa que não tomou banho direito, esse cheiro que não passa um perfume. A gente entende quem é você. Meu silêncio eloquente. A minha invenção, a minha contribuição para o rádio brasileiro. Do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista formal. Como que é no dia que eu não ver empresários, não tem quem paga seu salariozinho. No dia que não ver quem trabalha, verá empresário, senhora? Ainda bem que a senhora não fala pelos empresários, né? Recebe seu salariozinho. Ela paga também salário, mas ela acha salariozinho. Ela olha com um olímpico desprezo, aqueles que trabalham para ela, sente cheiro. Olha, gente, todo mundo... Vocês assistiram Parasitas, não? Sim. Parasitas, o laureado filme Parasitas, ali a coisa do cheiro é muito importante, né? A distensão de classe. E eles falam, em determinado momento, um dos personagens fala exatamente isso. Isso. Fala exatamente isso. Isso. Eu posso sentir o seu cheiro. Aliás, é a questão do cheiro que, digamos assim, acaba... Não vou dar spoiler aqui para quem não viu, mas é a questão do cheiro que, digamos, desata um determinado nó narrativo que tem ali. Não é, senhora? Que a senhora seja devidamente processada. E como é que alguém com esse perfil vai e se posiciona contra enfermeiros que estão pedindo condições decentes de trabalho, quando os profissionais da saúde hoje são aqueles mais atingidos pela Covid-19? É gente que, literalmente, está arriscando a própria vida para salvar a vida de terceiros. Aliás, saíram os números da Covid-19 e parece que nós estamos diante de um ministro da saúde absolutamente apatetado diante de um novo patamar que se imaginava que não fosse chegar. Ah, imagina! Outro dia eu vi, inclusive, analistas, gente que deveria ser analista política independente, né? Falando, nossa, estavam falando que ia ser uma tragédia. Cadê? É que está morrendo pobre agora? Chegou aos pobres, né? Já passou um pouco a onda dos ricos? Chegou aos pobres, então, gente, pobre morre mesmo, né? Morre de tanta coisa, por que não de coronavírus? Morre de susto, morre de bala, morre de vício. Por que não morreria de coronavírus? É normal. Como disse o presidente, infelizmente, alguns vão morrer. Morrer é da vida. Nós vamos dar os números daqui a pouco, mas só para lembrar que ontem as autoridades descobriram que o homem que estava com a empresária se chama Renan da Silva Pena, atacando os enfermeiros, funcionário terceirizado do Ministério dos Direitos Humanos. foi dispensado, consta. Aquele que dizia assim, eu tenho três faculdades. Meu Deus, três faculdades e não aprendeu nada, não aprendeu nem respeitar o outro. Se comporta como um monturo moral. Não é isso? Temos aí os números do dia da Covid-19? Temos, Reinaldo. E aí já podemos dar os números de São Paulo também. Vamos lá. Temos sim. Os números do Brasil todo foram registradas 614 novas mortes nas últimas 24 horas. 614 mortes registradas nas últimas 24 horas. O Brasil chega a 8.535 óbitos com 125.096 casos confirmados. Está aí. Chegou ao patamar de 100, ó, 200, ó, 300, aí 400, ah, 600, ontem, hoje. E qualquer um que estude o assunto sabe que estamos longe ainda do ponto de inflexão. esse patético Nelson Teich já anteviu que pode se chegar a mil mortes. No dia seguinte, ele ter dito que achava que a curva estava em declínio. até agora nós não temos, reparem, uma campanha oficial com a marca do governo federal em favor do isolamento social, nem mesmo, nem mesmo dando instruções para as pessoas lavarem as mãos direito. Nem isso. o que se tentou fazer foi uma campanha lá atrás para a volta normal ao trabalho. Vocês imaginam o que estaria acontecendo agora com o sistema de saúde que já entrou em colapso em vários estados brasileiros. Fortaleza em lockdown, São Luís em lockdown. Uma atitude verdadeiramente criminosa. E nós não temos uma campanha. A essa altura, os meios de comunicação deveriam ter a cada minuta, a cada hora, a cada segunda campanha oficial alertando as pessoas para o risco. Mas não. O senhor Jair Bolsonaro teme que isso vai acabar prejudicando o governo dele. Quando ele poderia, na verdade, independentemente de quaisquer outras motivações, ser beneficiário de uma campanha em favor da vida dos brasileiros. mas não. Não existe. E temos um ministro da saúde incapaz de ser claro e dizer, afinal de contas, os riscos e os problemas que estamos correndo. Isso se explica. Isso se explica. Porque, afinal de contas, aquilo que o Ministério da Saúde prometeu para os estados não chegou. As UTIs não chegaram. E depois, quando se discute criar uma fila única para acessar a UTI, as pessoas, oh, meu Deus! Não, eu não estou dizendo nem que seja a melhor saída. Só estou dizendo que nós precisamos dar uma resposta a essas pessoas que agora estão morrendo em casa sem nem mesmo acesso ao hospital. Muitas vezes. vimos há pouco os números nacionais da Covid-19 apavorantes. Tudo indica um novo patamar. E, claro, São Paulo, infelizmente, contribuiu com isso. Aqui, nós temos a maior população do Brasil concentrada. Também temos um número grande de casos. Proporcionalmente, não é o maior. demonstrando a eficácia do isolamento social quando houve, mas, de qualquer modo, temos a atualização dos dados de São Paulo. Vai aí, quem é que fala? Sou eu, Reinaldo. O Estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca das 3 mil mortes pela Covid-19. Foram registrados 194 novos óbitos nas últimas 24 horas entre ontem e hoje. Segundo a Secretaria de Saúde, o número de vítimas passou de 2.851 para 3.045, o que representa um aumento de 7%. Já em relação aos casos, a região tem agora 37.853 contaminados. Uma outra informação, diante desses números, o governador João Dória disse hoje que vai vir amanhã no Diário Oficial do Estado um decreto de luta oficial que vai durar até o fim da pandemia. Eu acho que precisa marcar, sim, o peso daquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma espécie de insensibilização. Tem uma dica cultural terrível? Fábio Cuba. Antes disso, Reinaldo, só uma correção, o Ministério da Saúde divulgou o gráfico ainda há pouco, a questão de um minuto e meio com os números do coronavírus no Brasil, uma morte a mais além daquelas registradas. 615 mortes e não 614, como havíamos dito ainda há pouco. Aí, né? Pronto. E aí, Fábio Cuba, nós vamos para o momento cultural? Hum, deixou. Bem ou mal, temos o que fazer, vai. Vamos lá. Momento cultural. O Mussolini, quando ele perde o poder na Itália como um todo, ele cria uma república fantoche, república social italiana, república de Saló, entre 43 e 45, no norte da Itália, na região de Saló. e o Piero Paolo Pasolini, cineasta, fez o filme Saló, um filme terrível, em que há a banalização e a estetização da morte. Então, o Pasolini pega essa república de Saló do Mussolini, da sua reta final, antes de ser pendurado pelos pés em praça pública, né? e mostra ali, ele faz um exercício estético terrível sobre o prazer da morte, a estetização da morte, a reificação, a coisificação absoluta do outro, a falta absoluta de empatia. Às vezes, eu acho que a gente está um pouco sob o espírito da república de Saló, mas aquela do Pasolini, né? Em que o outro nada mais é do que um objeto que serve ali na linguagem do Pasolini, servia ao desejo dos poderosos, mas ao mesmo tempo só servia ao desejo daquela maneira pela falta absoluta de empatia. em que o outro ou é objeto de nojo ou é objeto do exercício mais perverso do desejo. Como aquela senhora, eu sinto o seu cheiro, o seu salariozinho, não é? Não é?